Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma fruteira de macramê assim como essa que fica linda na decoração, super versátil e diferente. Então, bora lá para a lista de materiais. Tudo que você vai precisar tá disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai precisar de cordão de algodão de 4mm, bastidor de bordado de 25cm de diâmetro e aqui nós vamos usar o par de bastidores, tá? Além disso, a gente também vai precisar de tesoura, cola de silicone líquida, que é essa cola aqui que vocês encontram de diferentes marcas. Além disso, a gente também vai precisar de argola de madeira ou também pode ser uma argola de metal e aqui as argolas que eu vou utilizar são de 5cm de diâmetro. A gente também vai precisar de fita métrica ou trena. A lista é basicamente essa e todos esses materiais vocês encontram em armarinhos online ou em lojas físicas. E além disso, aqui no meu ateliê, que se chama Ateliê Leves, eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês também encontram todos esses e outros materiais para confeccionar as suas próprias peças de macramê. Então, vamos lá começar a produzir a peça. Primeiramente, vocês vão precisar pegar um dos bastidores, tesoura, a cola de silicone que vocês vão usar aqui, essa cola de silicone fria mesmo, e além disso, o seu cordão de algodão. Você vai precisar pegar a ponta do cordão e basicamente colar ela com a cola de silicone na parte interna do seu bastidor. E isso que você vai fazer é para revestir todo esse bastidor com o cordão de algodão. Aqui eu estou usando o cordão na cor verde musgo, mas você pode usar a cor que você preferir aí. E você vai simplesmente dar voltas nesse bastidor. Aqui, como eu estou usando o rolo completo, eu estou passando ele por dentro do bastidor para ficar mais fácil de manusear. E eu vou dando quantas voltas forem necessárias até completar esse meu bastidor e revestir ele completamente com o fio de cordão de algodão. Você não vai precisar ficar usando a cola por todo o fio, né, quando você for colar, mas vez ou outra você pode vir com ela novamente e colar para poder ir fixando esse fio ao longo do bastidor, tá? E o que você vai fazer basicamente é revestir todo o seu bastidor com o fio e no final ele vai ficar dessa forma aqui. O acabamento vai ficar bem disfarçado no último fio, no último detalhe, você coloca a cola para fixar bastante ele no bastidor. E depois disso, você vai repetir o mesmo processo com o segundo bastidor que você vai utilizar, tá? Agora, você vai simplesmente pegar a sua argola de madeira e vai posicionar em um gancho ou em um armador de rede. Depois disso, você vai cortar seis fios de 4,20m de comprimento, dobrar todos eles ao meio e posicionar na metade da sua argola de madeira. E, posteriormente, você vai cortar mais um fio de 70cm e dobrar ele ao meio, mas agora você vai deixar uma ponta menor que a outra e vai posicionar todo esse fio ao longo das extensões dos seus outros fios que você já cortou. Dessa forma aqui, na frente deles. Agora, você vai vir com a ponta maior desse fio que você cortou e vai dar voltas, acolchando bastante todos os outros fios pra realmente fixar e fazer o nó de acabamento, que é esse nó que vai dar mais segurança pro seu suporte, pra sua fruteira. Depois disso, você vai ter um fio pra cima, uma voltinha embaixo e o fio mais abaixo com a pontinha, que ele é o que você vai passar por dentro dessa voltinha que se formou, puxar ele lá embaixo, segurar tudo com os outros fios dessa forma aqui e o fio que tá pra cima, você vai simplesmente puxar ele no sentido também pra cima e acolchar tudo, deixando o nozinho por dentro ali do acabamento. Agora, o que você vai fazer, basicamente, é cortar esse fio de cima, tendo cuidado pra não cortar o restante dos fios, e o fiozinho de baixo, que foi o que você puxou. Você faz os cortes e depois disso, você vem com a ponta da tesoura e vai colocando esses restinhos de fio que sobraram pra dentro do nó, deixando o acabamento melhor e mais bem feito. Aqui vai ter o seu suporte iniciado e agora nós vamos, de fato, começar a fazer os nós de macramê pra alça, né, dessa fruteira. Você vai pegar quatro fios dos que você dividiu, vai dar um distanciamento de mais ou menos três dedos ou cinco centímetros. Os dois fios que são os fios da extremidade, você vai jogar eles pra dentro e os fios que estavam por dentro vão pra fora. Agora, o fio da extremidade direita, você vai passar por cima de todos os outros, o da esquerda vai pra cima dele, e esse fio da esquerda vai lá pra trás e depois passar por dentro da voltinha que se formou. Agora, você puxa esse fio, toda a extensão dele, a coxa, dando o distanciamento que você viu lá em cima. E depois disso, você vem com o fio da esquerda, passa por cima de todos os outros, como aqui na imagem, vai formar uma espécie de voltinha. E o fio da direita vai por cima dele. Agora, esse fio da direita que você fez jogando pra frente, você vai jogar ele lá pra trás, passar por dentro da voltinha que se formou e puxar também. Depois disso, você vai simplesmente acolchar esse nó e você vai ter o primeiro nó duplo invertido. Esse nó é muito parecido com os nós que a gente já aprendeu em outras peças aqui. A diferença é que esse daqui tá sendo invertido. Agora, você vai repetir o mesmo processo, dando o distanciamento de três dedos ou cinco centímetros. Jogar os fios da extremidade pra dentro e os de dentro pra fora. Pegar o fio da direita e passar por cima de todos os outros. O fio da esquerda vai agora passar por cima dele. E esse fio da esquerda, você vai jogar ele lá pra trás e passar por dentro da voltinha que se formou e puxar. Agora, você vai ver, conferir o distanciamento de três dedos. Se não tiver bom ainda, você sobe mais um pouquinho ou desce. Regula novamente e depois disso, você vai completar esse nó. Agora, passando o fio da esquerda por cima de todos os outros. O fio da direita por cima dele. E esse fio da direita, você vai jogar lá pra trás e puxar por dentro da voltinha que se formou. Depois disso, você puxa todo o fio e acosta novamente esse nó. Aqui, você já vai ter dois fios, dois nós duplos invertidos. E você vai repetir o mesmo processo, completando toda a extensão dessa coluna de fios. Nesse processo, você sempre vai conferindo o distanciamento pra ver se tá ficando igual em todos os nós. E você vai completar cada coluna com oito nós desse, oito nós invertidos, duplos. E depois que você fizer todos esses oito nós, você vai simplesmente girar a peça e fazer a mesma coisa com os outros fios que sobraram. Agora, você já pode girar essa peça, pegar mais quatro fios, que são os vizinhos, aqueles lá que você fez. Fazer o mesmo processo de pegar os fios das extremidades, jogar pra dentro e os fios de dentro pra fora. E refazer os nós duplos invertidos. Aqui, você tem cuidado sempre olhando pro vizinho, pra ver se eles estão ficando na mesma altura. E se não tiver, você regula pra deixar todos eles com a mesma padronagem. E você vai repetir esse mesmo processo ao longo de toda a extensão de mais essa coluna. Quando você completar essa coluna, você vai girar a peça novamente, pegar os últimos quatro fios restantes que sobraram. E você vai repetir o mesmo processo, fazendo os nós duplos invertidos. Sempre conferindo a altura dos nós lisinhos, pra deixar todos eles na mesma altura e na mesma padronagem. Finalizada essa parte, você vai ter três alças com colunas de nós duplos invertidos. E agora, você vai simplesmente pegar o seu primeiro bastidor. Vai pegar as pontas desses nós que você fez, esses fios que você utilizou, passar por dentro desse bastidor. Vai vir com uma das alças e posicionar ela em uma das extremidades das laterais do seu círculo, né? Do seu bastidor, dessa forma aqui. E agora, você vai simplesmente prender esses fios, cada um deles, no bastidor. Pra isso, você vai pegar o primeiro fio, passar por cima do bastidor e por baixo. Isso, você vai fazer uma volta. Agora, você vai pegar ele novamente e vai dar mais uma volta. Passando por cima do seu bastidor e agora, por dentro da alça que se formou. Sempre nesse sentido. Depois disso, você vai acochar tudo, posicionar ele mais próximo do fio lateral, que foi da primeira volta que você deu. E você vai deixar ele o mais alinhado possível. Agora, você vai repetir o mesmo processo com os outros fios. Passando sempre de baixo pra cima, pro bastidor e depois por dentro. Você vai dar uma volta, acochar e depois você vai pegar esse mesmo fio e dar mais uma outra volta. Sempre por cima e por dentro. Acochando esse fio e alinhando ele de forma que fique o mais próximo possível do outro, que você já fez. Você vai pegar e vai repetir esse mesmo processo com os outros fios que você tem de cada alça desse suporte de frutas. Depois que você tiver feito esse processo por toda a extensão de uma alça, você vai pegar uma outra alça que vai estar na outra extremidade da metade do seu bastidor. Então, você vai posicionar ela de forma que fique igual e vai repetir o mesmo processo feito anteriormente. Agora que você já fez as duas alças, você vai vir com a última, posicionar ela no meio delas e deixar as três iguais com a mesma distância, com a abertura maior na frente pra você colocar a mão. E, posteriormente, você vai vir e cortar 12 fios de 2,20 metros cada, dobrar esses fios ao meio, assim como eu tô mostrando na imagem, tentando deixar com as pontas mais iguais possíveis. Você vai pegar a parte dobrada e jogar por cima do bastidor e por trás. Lá pra trás, você vai abrir essa dobra que se formou e vai pegar as pontas do fio e passar por dentro dela. Depois disso, você vai acochar esse seu primeiro fio que você posicionou e você vai vir com o próximo fio tentar deixar um distanciamento igual que você deixou lá na primeira vez, com mais ou menos 5 centímetros e fazer o mesmo processo. Depois disso, você vai repetir esse mesmo processo com o restante de todos os outros fios, buscando deixar com o distanciamento o mais parecido possível. Agora que você já posicionou todos os seus fios, você vai vir com a primeira fila de cordões, pegando dois cordões de cada lado, deixando o distanciamento de 3 dedos ou 5 centímetros e fazer um novo mal duplo. Passando o cordão da direita por cima do outro, esquerda por cima dele, jogando esse fio da esquerda lá pra trás e puxando ele por dentro da voltinha que se formou. Agora, você acocha tudo e repete o mesmo processo com o lado da esquerda. O cordão da esquerda por cima do outro, joga lá pra trás, puxa e depois acocha. Agora que você fez o primeiro nó duplo, né? A primeira fila, você vê o distanciamento, confere. E você vai pegar os fios vizinhos, os dois fios de cada lado vizinhos e vai repetir o mesmo processo. O cordão da direita por cima dos outros, da esquerda por cima dele, joga lá pra trás, puxa pela voltinha e depois disso acocha. Agora, você vai pegar o fio da esquerda e passar por cima dos outros, o fio da direita por cima dele. E, posteriormente, você vai jogar lá pra trás e puxar por dentro da voltinha que se formou. Depois disso, você acocha bem e pronto. Agora, você vai repetir esse mesmo processo por toda a extensão do bastidor, contando sempre com o distanciamento. Depois de ter feito essa primeira fila de nós duplos, você vai pegar e vai fazer a segunda. Pegando os dois fios de cada lateral dos que você já fez, dois fios de um lado com os dois fios do outro. E vai fazer um nó duplo intercalado entre eles. Você vai prestar atenção no distanciamento e vai repetir esse mesmo nó duplo que você fez lá em cima, agora na fileira de baixo. Você confere a distância da mesma. E, depois disso, você começa a fazer o seu nó duplo. Depois de ter feito o primeiro, você vai dar sequência aos demais. Sempre buscando pegar os dois fios vizinhos de cada um desses nós que você fez. Conferindo o distanciamento e fazendo mais nós duplos durante toda a extensão do seu bastidor. Feito duas fileiras de nó duplo, agora você vai pra terceira fila e vai repetir o mesmo processo. Você vai se intercalando esses nós duplos com sempre dois fios de um lado com os dois fios do outro, fazendo mais um nó duplo. Você vai repetir esse processo de forma que fiquem quatro fileiras de nó duplo e todos eles com o mesmo distanciamento. Ou tentando deixar eles com o distanciamento mais próximo possível e para aí. Agora, você vai vir com o novo bastidor que você já revestiu. Você vai pegar as pontas desses fios, desses nós que você já fez e vai passar por dentro desse bastidor. E, posteriormente, você vai pegar cada um desses fios e vai repetir o mesmo processo lá do início. No momento em que você colocou a alça, cada um dos fios da alça no bastidor, você vai repetir esse mesmo processo aqui embaixo. Você vai passar todos os fios por cima do seu bastidor e depois por dentro e acochar, dando duas voltas em cada um deles para que fique realmente bem seguro. Depois disso, você vai buscando deixar eles o mais próximos possíveis para que fiquem de um distanciamento bom e fiquem iguais ao longo de todo o bastidor. Agora que eu fiz isso com a primeira parte dos fios que eu utilizei, eu vou repetir o mesmo processo ao longo de toda a extensão do bastidor. Depois disso, você vai ter todo ele revestido e fixado, né, com o bastidor de baixo. Aqui você vai ter o espaço para você colocar a sua mão. E agora, você vai juntar todos esses fios soltos para juntar eles e fazer o nó de acabamento. Você vai simplesmente pegar todas essas pontas que sobraram, acochar o máximo possível e deixar elas mais alinhadas. E você vai vir com mais um fio de 70 cm e dobrar ele como você fez lá no início, deixando uma das pontas maiores que a outra. Agora, você vai posicionar esse fio que você pegou por cima de todos esses outros que você está juntando, que vão se formar a franja do seu suporte de frutas. Você vai pegar a ponta maior e vai dar voltas. Aqui eu vou dar basicamente cinco voltas, tendo muito cuidado e acochando bastante para que fique bem firme e seguro. E depois disso, com a ponta de baixo que vai sobrar, você vai passar por dentro da voltinha que se formou. Segurar essa ponta com os outros fios. E a ponta de cima, você vai puxar ela no sentido para cima também. E também, acochando bastante para fechar esse nó e deixar ele embutido ali no acabamento. Agora, tá vendo esses nós que sobraram? Não quero que fique assim. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada uma das pontas que ficaram lá embaixo e puxar elas. De forma que as de cima vão ficar mais acochadas e fique com o acabamento muito mais bonito, seguro. Então, você vai fazer isso com cada um desses fios que estão lá embaixo na sua franja. Depois de ter feito isso, vai ficar dessa forma aqui. E agora, o que você vai fazer é cortar os fios que sobraram do nó que você deu. Cortar a ponta de cima e depois a ponta de baixo. E repetir o processo de embutir elas ali no acabamento para que fique mais disfarçado e mais bonito. Depois de feito isso, você vai vir com a sua trena ou a sua fita métrica. Vai dar um distanciamento de 20 centímetros ali na parte da extensão da sua franja. Você vai posicionar onde deu os 20 centímetros e vai fazer o corte da sua franja. Depois que você fizer esse corte, você pode vir fazendo os acabamentos, conferindo se tá tudo certo. E pronto! Vai tá pronto o seu suporte de frutas, a sua fruteira. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa fruteira. Ela é uma fruteira que fica muito linda. E vocês podem, sempre quando forem colocar as frutas, colocar um pratinho embaixo para proteger mais o seu macramê. Colocar quantas frutas vocês quiserem. Ela aguenta bastante peso. E depois disso é só aproveitar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de curtir e de compartilhar para que mais pessoas conheçam essa fruteira e possam fazer ela também. E eu espero que vocês tenham gostado.